Tudo baloto? Galoto? Galoto? Talvez? E eu vou baloto. E eu vou baloto. Vai! Muito obrigado. Falou tipo. O que? Sim. Eu não! Especial processo. Tchau, tchau. Vem, eu não sei. Ah, tudo bom. As garras do Fantástico é no seu final. É de que é, é de que é. É de que é, é de que é. É de que é isso. Obrigado. 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 Obrigado.